E falando em saúde, cerca de 2 mil secretários municipais de saúde participaram de um encontro sobre as principais políticas e linhas de financiamento para os municípios brasileiros. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve, que traz um balanço desse evento. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. No Brasil, a gestão na área da saúde é descentralizada. Os municípios são responsáveis, por exemplo, por elaborar projetos e programas, estabelecer convênios e parcerias com o governo federal. É por isso que encontros como este têm uma grande importância. Quem vai dar mais detalhes sobre este assunto é André Bonifácio, do Ministério da Saúde. Boa noite, diretor. Essa questão da gestão é uma questão que foi levantada no encontro de prefeitos e também no encontro de secretários. Como que os municípios podem elaborar uma boa gestão da área da saúde? Bom, boa noite. O evento foi extremamente importante porque trouxe a Brasília, como foi anunciado, mais de dois mil municípios. E a forma desses municípios fazerem esse trabalho é, na verdade, começando uma gestão com boas informações. E aqui, durante o evento, o Ministério da Saúde pôde apresentar aos milhares de gestores que tiveram um conjunto de informações estratégicas sobre a atenção básica, as redes que estão sendo implantadas pelo governo federal em parceria com os municípios, programas estratégicos de valorização da atenção básica, todo o processo de discussão referente à prestação de contas, desenvolvimento de projetos, construção de relatórios técnicos e parcerias estratégicas que vão ser desenvolvidas ao longo de todo o ano para fortalecer esse novo ciclo de gestão pública que se inicia em 2013. E a questão dos médicos? Há falta de médicos em municípios no país. Como que isso está sendo resolvido? Olha, a falta de médicos é clara, tanto que, na encontro dos prefeitos, as frentes que incorporam as lideranças dos prefeitos lançaram um grande projeto, um grande programa intutulado Cadê o Médico. O governo federal está encampando essa ideia e, efetivamente, através do Provab, que é uma estratégia para fixação do profissional médico nos municípios. Começa agora, em fevereiro, com o termo das inscrições, a trabalhar um processo de fixação desse profissional com pagamento de bolsas, a partir da seleção de profissionais que foram inscritos nesse programa com a parceria junto aos municípios e as secretarias de Estado. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto